O pai de quatro patas já tem 17 integrantes, a maioria é formada por cães, mas tem até coelho. A criadora da patas terapeuta, Silvana Fedeli Prado, conta que tudo começou com o cão encontrado na rua e adotado por ela. Paraná foi o primeiro a participar, hoje tem 13 anos, mas permanece na ativa. Para um animal ser terapeuta, é preciso ter um certo perfil. Primeiro eles precisam ser cães afetivos, gostarem de outras pessoas além do seu tutor. Depois eles precisam ter um adestramento básico, que é o senta, fica, deita, porque aí você tem um cão controlado. E ruídos, eles têm que saber, vem uma cadeira de roda, vem uma maca, vem alguém com pisar diferente, cheiros, toques, várias coisas que acontecem. Então eles não podem ter essa situação adversa. Olha, uma criança já chegou. Não, pode mexer. Quer mexer? Dá aqui a mãozinha para mim. Vem cá, vem cá. Pronto. No residencial Albert Einstein, que abriga idosos no bairro da Vila Mariana, essa visita especial já faz parte das atividades de lazer. Quando os animais terapeutas entram em cena, o ambiente é transformado na hora. Eles trazem grandes doses de afeto. No convívio com as pessoas, podem ajudar a reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar. Vocês perceberam, né? A alegria que está no ar. Porque o cachorro é amigo. O cachorro não faz fofoca. O cachorro não é fofoqueiro. O cachorro, ele cuida de você. É uma reciprocidade, né? De troca de amor, de carinho, de coisas boas. O que os animais ensinam para a senhora? Ensinam delicadeza e carinho. A voluntária, Adriana, leva seus dois pets. O coelho, Joaquim Antônio, e a charmosa, Nina Maria. No começo, eu pensei que eu estava vindo para ajudar as pessoas. E, na verdade, a gente é que ganha com isso, né? Como faz bem para a gente um bichinho, viu? Não é bichinho, né? A minha eu tratava que nem uma menina. Faz bem como? Bichinho, eu acho que... Hã? Faz bem como? Ah, faz bem para o coração, para a alma, para tudo, viu? Entrar nas instituições exige uma série de cuidados com a saúde e higiene dos animais. No Hospital Darcy Vargas, que atende crianças na região sul da capital paulista, patas são desinfetadas. Os corredores silenciosos são transformados. Os jovens pacientes não resistem. Alguns que não podem sair do quarto são atendidos na cama. Isabelle, de apenas 4 anos, só quer saber de brincar. Por coincidência, a cadelinha tem o mesmo nome da cachorrinha dela, Julie. Ela estava desanimadinha, ela se animou mais. Ela está querendo até passear. Inclusive, começou assim. Ela viu o cachorro passeando, quis ir atrás do cachorro. Aí ele veio até ela e agora ela está querendo passear também. Marcos, administrador de empresas, reserva algumas horas por semana para este trabalho voluntário. Eu sempre quis fazer alguma coisa para os outros. Ver uma criança dessa aqui que está com dor, etc. Uma meia hora que ela fique pensando em outra coisa, passando carinho e tal, achei maravilhoso. Humanizar o ambiente do hospital é uma das prioridades, afirma o diretor do Darcy Vargas. O ambiente hospitalar é extremamente sério, apreensivo, de certezas e incertezas. Esse clima todo é modificado com a presença do cão. As pesquisas mostram que existe uma série de alterações que ocorrem no organismo humano com essas ações. A liberação de hormônios, o prazer, a gratificação, por todos esses sentidos, são apresentados através de estatísticas. Os animais, eles ajudam demais na qualidade de vida das pessoas. Existe assim um estudo científico que fala que após 15 minutos que você está em contato com o cão, principalmente, você libera neurotransmissores e hormônios. Eu vou citar alguns, que é a endorfina, que é um hormônio do bem-estar, a oxitocina, que é o hormônio da confiança, e o mais importante é a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse. Na Brinca do Tec, estão concentradas as atividades para os jovens pacientes se habituarem aos procedimentos médicos. Com o estetoscópio, dá para ouvir o coração. Outro animal terapeuta é enfaixado. Há uma semana internada, Luísa recebe a visita de cães no hospital pela primeira vez. Para ela, foi uma experiência e tanto. Eu estava dormindo, eu estava entediada antes deles virem. Agora não. Eu gosto deles por perto, porque, sei lá, os animais, eles são puros, eles não têm maldade. Eles gostam de criança, né? Eles amam, quando eles amam, eles amam de verdade. E se você quiser rever as reportagens, é fácil. É só entrar no site do programa. Anote aí os nossos endereços na internet. Semais.com.br Barra Repórter Eco No Facebook, é só curtir a página. Facebook.com.br E se tiver críticas ou sugestões, mande um e-mail para eco.arroba.tvcultura.com.br E antes de encerrar, a gente fica hoje com o pensamento do escritor e jornalista Otto Lara Resende. Uma criança vê o que um adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. Repórter Eco, até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.